Você só tem uma hora e gostaria de praticar grooves no seu contrabaixo? Sabia que existe uma rotina, um planejamento para você aproveitar em 100% essa única uma hora que você tem? Fica comigo nesse vídeo! E aí baixista, tudo bem? Rafael Duvalli. Mais um vídeo no canal e o assunto de hoje é sobre estudos de grooves. Mais precisamente, um planejamento para uma hora de estudos. Nem todo mundo tem muito tempo para estudar o contrabaixo e é importante que quando você sentar com o instrumento que você aproveite esse pouco tempo que você tem. Eu criei um planejamento bem legal, bem inteligente para você usar bem essa uma hora, legal? Se chegou agora no canal, não esquece de se inscrever abaixo e clicar no sininho do lado, assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Também, se gostar, dá um like, um curtir para que esse conteúdo chegue para outros baixistas. Se tiver dúvidas, comentários, só coloca abaixo que eu leio todos um por um. Bom, se você tem uma hora para estudar, é importante que você divida em três partes. Obviamente que aqui é uma sugestão, uma coisa que eu uso para mim e você pode testar e ver se faz sentido para você. Dividido em três partes, teremos 20 minutos, 20 minutos e 20 minutos, legal? Então, os primeiros 20 minutos é usado para você praticar os fundamentos barra aquecimento. Isso mesmo, você pode praticar as teorias dos fundamentos e junto com isso, ao mesmo tempo, aquecer. Então, você aproveita e resolve duas coisas ao mesmo tempo nos primeiros 20 minutos. Eu tenho uma base aqui com grooves de bateria e um acorde em Dó menor e eu vou usar essa base para fazer essa primeira parte, usar esses 20 minutos de aquecimento barra fundamentos. Você pode começar do modo mais simples, que é soltar a base e praticar algumas divisões, algumas figuras rítmicas com a nota Dó apenas. Isso vai servir para você começar a aquecer e já ir treinando alguns fundamentos que a gente vai usar depois nas outras partes dessa aula. Olha que legal! Aqui, basicamente, eu fiz o exercício para aquecer, para trabalhar a mão direita. Toquei semínima, toquei colcheia, toquei tercina de colcheia e, por último, semicolcheia. Então, você já poderia usar a base do groove, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, para praticar esses fundamentos, figuras rítmicas, aquecimento das mãos. Eu poderia pegar aqui um movimento cromático, que é muito legal para aquecer e usar junto com a base de bateria. Olha que legal! Vou mudar a figura. Viu que bacana? Então, você usa essa oportunidade para aquecer, para treinar os movimentos e já vai também entendendo os fundamentos. Aqui eu usei o movimento cromático, que é quando você salta de meio em meio tol em todas as cordas. Observe que eu saí da nota Dó e cheguei aqui na nota Mi Bemol. Coincidentemente, esse Mi Bemol é a terça menor do acorde dessa base. Então, é um estudo muito bacana, vai soar muito bem, vai soar musical. Você poderia pegar uma escala menor... Uma escala menor natural e praticar também, junto com a base, apenas praticando ritmos na mão direita. Colcheia. Terceira. Semicolcheia. Bacana? Observe que eu não estou preocupado ainda com criação de grooves, com estudos de grooves. Eu estou apenas praticando os fundamentos, as ferramentas mais famosas e aquecendo ao mesmo tempo. Você poderia pegar uma pentatônica... E tocar junto com o groove. Percebe que eu toquei com semicolcheia e mudei a posição das mãos? Você pode também usar esse momento para praticar timbre diferente. Ou seja, esses primeiros 20 minutos do seu estudo, você vai praticar, treinar diversas ferramentas para você praticar as ferramentas e ao mesmo tempo aquecer. Legal? Então, use esses 20 minutos para isso. Com certeza, você vai notar diferente nas próximas fases. Uma está ligada na outra. Os próximos 20 minutos, que seria do 20 ao 40, dentro dessa uma hora, você vai usar para praticar repertório. Isso mesmo. Você vai pegar músicas que você gosta, grooves que você já toca e vai ficar tocando, acompanhando os discos, acompanhando o YouTube, Spotify. Já, já eu vou explicar por que é importante você colocar essa fase primeiro. Ou seja, pegue grooves. Exemplo, pegue lá um Billie Jean do Michael Jackson. Pegue músicas funk. Músicas em que o baixo atue de verdade para você praticar repertório, vocabulário, linguagem. Então, o segundo momento dessa uma hora, esses 20 minutos do meio, é para você praticar repertório, tirar música, aprender coisa nova. Ou seja, aumentar o seu vocabulário. Legal? Agora, nos últimos 20 minutos, ou seja, do 40 ao 60, é onde você vai criar grooves. Ou seja, você vai trabalhar a concepção de grooves. Por que eu deixei esses 20 minutos por último? Porque você fez um trabalho crescente. Primeiro, você estudou fundamentos, aqueceu, deixou tudo funcionando. A segunda parte, você tocou músicas dos outros. Ou seja, você tirou música, você pegou o vocabulário, você aumentou o seu repertório. Agora, você chega nessa última parte, nesses últimos 20 minutos, com muito mais bagagem, muito mais assunto para você aplicar no seu groove. Agora, é a hora de você pegar tudo que você aprendeu e criar em cima. Então, eu vou dar alguns exemplos básicos aqui, mas obviamente, essas são algumas ideias e você deve buscar os seus caminhos, as suas ideias, usando a sua musicalidade. Vamos fazer um groove simples aqui, com pouca nota. Observe que eu fiz algo bem enxuto, com pouca nota. Você não precisa começar o seu groove enchendo de notas. Faça algo consistente, que faça sentido, que empurre a música. A quantidade de notas não significa que o groove vai ser bom ou ruim. O que importa é você achar notas que encaixem com a levada e, principalmente, que você consiga executar com qualidade, com precisão, dentro do sync. Olha esse outro exemplo aqui. Conhece esse groove? Eu peguei a ideia do Billy Jim e trouxe para essa levada. É um pouco mais lento, um acorde só, porém funcionou. Então, você pode misturar, ou seja, pegar grooves que você conhece, aquilo que a gente trabalhou na segunda etapa da aula e misturar, subverter dentro dessa levada. Olha esse outro exemplo que legal. Conheceu esse? Esse groove também é famoso. É da música Let's Groove, da banda Earth in the Fire, que é... Eu peguei essas mesmas notas e coloquei uma outra divisão. Isso, um outro ritmo. Legal? Na música, isso pode rolar. Você pega ideias, você subverte, você transforma em outras coisas. Isso que é o bacana da música. Essa questão de transformação, de criatividade, de você subverter aquilo que é comum. Massa? Então, divida essa uma hora nessas três partes que eu sugeri para você. Os primeiros 20 minutos, você aquece junto com os fundamentos, você resolve as duas coisas ao mesmo tempo. Os outros 20 minutos, você toca músicas, ou seja, pratica repertório, com isso você ganha vocabulário, linguagem. E os últimos 20 minutos, você cria os seus grooves dentro das levadas que você estiver estudando no momento. Massa? Então, bora lá praticar bastante groove. O play along dessa aula está no nosso site, veja o link abaixo. E como sempre digo, se você quiser se aprofundar no contrabaixo, estudar com um curso completo, aconselho que você acesse os nossos cursos, os links também estão na descrição do vídeo, para você estudar comigo. Legal? Tamo junto, até a próxima aula. Valeu! Tchau!